Autoastral Salve galera, bom dia Queria que vocês pudessem sentir o quão incrível é viver e morar num lugar desse aqui Eu estou cuidando da casa de um casal de amigos A cidade da família deles Eles foram viajar E essa casa aqui além de ser incrível A família deles ser uma família incrível O lugar é muito mágico Enfim, queria que vocês pudessem sentir aqui Morar na frente da praia Qualidade de vida que esses dias tem me proporcionaram Vou mostrar algumas coisas pra vocês nesse meio tempo Nessas vivências Música É final de tarde hein Iuuu Isso aqui dá de cinema Auuuu O outro lado De cinema Para poucos Deu uma esfriadinha no tempo E olha esse piquinho aqui que irado Tô vim dar um check nas ondas aqui Mas pô Esse pique aqui é muito lindo Não tem ninguém Tá rolando uma onda lá no fundo Mas não parece que tem um tamanho assim suficiente Altoastral Olha Olha Esse lugar aqui é o paraíso mesmo Não tem Sem ninguém Altas ondas rolando E É isso Diazão Esse caminho é muito bom Tchau 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 Se inscreva no canal Pô, essa casa aqui é muito astral Olha isso É gringo Carro antigo Camadão, olha só Sonho, parabéns por essa casa aí Quem é o dono? Partiu, continua uma pedalada Salve galera Entre alguns trabalhos e outros aqui Vou conversar com vocês do YouTube Tô gravando aqui pra uma marca E preciso fazer uma publicidade E tô fazendo também uns trabalhos que eu faço para paralelos aqui e tal Isso aqui é uma timeline do programa que eu uso Final Cut Tem muitas dúvidas aí da galera Qual programa que eu uso Quais coisas que eu coloco Eu nunca fui um grande defensor de preset Então preset pra mim E aqui ó Final Cut Doitrum Uma coisa pra quem é aí do canal Tô dando uma estudada nos desenhos Coisas que eu gosto E numas cores Eu sempre fui meio envolvido com a arte Meu avô era artista Então E eu tenho essa vontade aí dentro de mim Então tô estudando Tô treinando aqui Vamos ver o que que sai Comprei esse kit aqui ó Pelo Mercado Livre de tintas Tem bastante Eu já tinha bastante coisa aqui também Então vamos aí Explorando a criatividade É galera Mais um dia completo aí De trabalho Se liga no Sinal de Itália Tchau Bom dia Deixa eu falar o da música Vocês viram aí algumas vivências Que tiveram Perdidas assim Hoje mais um dia que eu acordei aqui cedo Nem tão cedo agora Umas oito horas Eu acordei meio assim Ontem recebi umas notícias Ali que me deixaram Pensativo Aí eu acordei hoje Já fui dar uma trabalhada na mente Eu gosto de fazer isso Quando eu tô acordado Com alguns momentos confusos Coisas que eu gosto de fazer Surfar Dar de skate Pintar Fazer coisas que botam firme a mente Pra pensar em outras coisas E é bom Aconselho vocês também Se vocês estiverem vivendo Alguns momentos assim A toa do antes Procurem coisas Enfim Agora eu falei demais Vou pro surf De bicicleta Já tô até Uhul Essa é a Cacau Pra quem não conhece Né Cacau Ah coisa linda Coisa linda Já se adiantou Minha avó Ela tem o costume De alimentar os pássaros Sempre que sobra uma Até lagarta Ela alimentava Como eu tava falando Minha avó Ela tem o costume De alimentar pássaros Até lagarta Ela alimentava antes Então Eu sempre porei apartamentão Nunca tive isso Mas eu acho muito Da hora Essa experiência De alimentar os pássaros É uma experiência incrível Cuidar da natureza Assim como ela cuida de nós Salve galera Tava aqui editando esse vídeo E também tava refletindo Sobre as minhas fotografias Sobre os meus vídeos E uma coisa interessante Que quando eu comecei Eu sempre tive a fotografia Ao meu aliado Sempre gostei muito disso Só que eu não encontrava Muita personalidade Acho que nas minhas fotos E pra tudo que eu faço Eu sempre gosto De deixar o meu tempero Então Hoje em dia Eu consigo afunilar mais Então eu consigo Acho que Tentar De uma certa forma Transmitir esse sentimento Por cada Seja cada vlog Ou cada foto Que eu edito aqui Cada vídeo Que eu posto Então eu tento Fazer Cada um Seja um Diferente Não gosto De mesmice Não gosto De botar sempre O mesmo filtro Mas com aquele temperinho Assim de Tipo Tu olha a foto Olha o vídeo Foi do Henrique Ou então Eu sempre gostei De fazer isso pra tudo Tipo Fazer umas coisas Pra alguém Vamos saber Que é do Henrique Não que Não que Não que Seja uma coisa Ah Ele quer que saiba dele Não Mas Naquele sentimento Assim de Pô Foi com carinho Então Esse vídeo aqui Tá sendo digitado Com carinho Também Por mais que Às vezes Possa parecer simples É isso É isso